Viajo e sempre paro em você aqui Guardo amor pro agora, não vou partir Tenho você para mim, eu sou tão ruim Falo de amor, mas nem eu dormi, amo assim Te vi no domingo, fim de semana, moça serena Te trouxe chocolate das lojas americanas O segurança me pegou, deu o maior problema Chamam eu o look inconsequente que te ama Sou robinho de louco, roubando flores pra sentir seu cheiro Sinto o cheiro do seu coco Vou te levar pra Marola no posto, nove praia Faltinha gente, boi água de campo Veja bem meu bem, a gente se perdeu Veja bem meu bem, a rendação sou seu Eu ainda espero, e agora eu só quero Um novo ciclo pra poder aliviar Todas as dores que passamos E forte nós fomos ficando E dizem eles que agora nós somos só restos do que ficou Sou robinho de louco, senti sabores do Rio de Janeiro De Janeiro até gostou Minha querida, assim da vida é pau, é pedra, é líder É tudo que você tiver disposto Como você dança, me sinto igual criança Brotava na Colômbia só pra ver você mexer Tu entrava na roda, me olhava igual cigana E o coração parou quando eu conheci você Se pra tu me conhece, já sabe da minha vibe É que quando eu te toco, separa todo meu vibe Não nego em te dizer que nego brisa em você Eu não me arrependo de atravessar a cidade Só pra poder te ver Viajo e sempre paro em você aqui Guardo amor pro agora, não vou partir Teu, você para mim, eu sou tão ruim Claro, te amo, mas digo, me amo assim